Fala galera, beleza com vocês? Toid na área. Vamos falar agora de recursos geo-industriais tema da geografia. Inscreva-se nesse canal e ative o sininho de notificações. Galera, deixa o seu like maroto, seu like federal para mim é muito importante. Pergunta para o Toid, é o seu canal que está começando agora. É isso aí galera, vamos então falar sobre fontes energéticas. Bom, vejam bem, o setor energético é de extrema importância para qualquer país. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente sabe que nós passamos por déficit de planejamento energético. As fontes energéticas podem ser classificadas em renováveis e não renováveis. Vamos começar pelas fontes não renováveis. São fontes energéticas esgotáveis que apresentam reservas limitadas e entre essas fontes destacam-se os combustíveis fósseis como carvão mineral. Fonte energética mais poluidora, associada principalmente com a primeira revolução industrial e ainda hoje utilizada de forma tensa em vários países do mundo. Esta fonte energética, ela é aplicada para a geração de energia termoelétrica, além de ser amplamente usada nas usinas siderúrgicas. As maiores reservas estão em países como Estados Unidos, Rússia, China, Canadá, entre outros. No Brasil galera, as reservas de carvão mineral estão mais na região sul, como por exemplo em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Já outro combustível fóssil é o petróleo, fonte energética mais utilizada no mundo atual e associada com a segunda revolução industrial. É largamente utilizada nos dias até hoje, apresentando múltiplas funções, gasolina, petróleo, querosene, óleos lubrificantes, plástico e etc. Tem suas principais reservas na região chamada de Oriente Médio. E uma importante organização internacional, ela foi criada com o objetivo de controlar a produção e o valor do barril, a OPEP, que incorpora países da Ásia, África e América do Sul. As maiores reservas do Brasil estão na Bacia de Campos, no estado do Rio de Janeiro, com a extração offshore, que é perfuração realizada no mar. Outro combustível fóssil é o gás natural, fonte menos poluente de todos os combustíveis fósseis. Pode ser utilizado na geração elétrica, no uso automotivo e no sistema de aquecimento residencial. As maiores reservas encontram-se na Rússia. No Brasil, essas reservas estão na Bacia de Santos, no Rio de Janeiro. Mas mesmo assim, o Brasil necessita importar gás boliviano, que é o gasoduto Brasil-Bolívia. Outra fonte que nós podemos destacar é a nuclear, fonte não renovável, que apresenta muitas críticas. Risco de vazamentos e explosão são algumas delas. Entre os países que fazem uso mais intenso de energia nuclear estão Estados Unidos, França, Japão, Rússia e Alemanha. O Brasil apresenta duas usinas nucleares, no estado do Rio de Janeiro, Angra 1 e Angra 2. Já as fontes renováveis são fontes energéticas inesgotáveis, muito menos poluentes, que podem ser alternativas para a dependência dos combustíveis fósseis. Entre essas fontes renováveis, apesar de serem menos poluentes, alguns impactos serão destacados aqui no texto. Podemos citar que a energia solar, eólica, maremotriz, hidroeletricidade, geotérmica, biomassa, etanol e biodiesel, são algumas citadas como fontes renováveis de energia. E alguns impactos são importantes. Por exemplo, no caso das hidroelétricas, uma grande área precisa ser dada, levando, muitas vezes, comprometendo a flora e a fauna da região. Vamos lá, galera. Processo de industrialização. Eu tenho uma videoaula aqui muito legal sobre industrialização. Então, eu acho legal você assistir. Acesse aí o link da descrição ou deve estar passando um card para você. O processo de industrialização é a atividade em que ocorre a transformação da matéria-prima, que será transformada em um bem acabado ou semi-acabado. Por exemplo, nós sabemos que a Inglaterra foi pioneira na atividade industrial, como a primeira revolução industrial, no século XVIII. O uso da máquina a vapor foi importante para a indústria têxtil e também o uso do carvão mineral. Em seguida, a segunda revolução industrial, que vai do século XIX ao século XX, teve o petróleo como uso, motores a combustão interna, o uso de eletricidade e o desenvolvimento da indústria automobilística, surgimento do taylorismo e do fordismo. Com a terceira revolução industrial, século XX e XXI, o Japão protagoniza grande importância nesta revolução. Temos o desenvolvimento da robótica, da microeletrônica, da biotecnologia e etc. Nesta fase, acabam desenvolvendo modelos de produção, como por exemplo, o toyotismo, modelo flexível pós-fordismo. Podemos dividir, de acordo com o ponto de vista industrial, os países em dois grupos. Os países de industrialização pioneira, que são aqueles que detêm a maior tecnologia industrial, como Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, Itália, Japão, por exemplo. E os países de industrialização tardia, que podem ser divididos em dois grupos. Os que adotaram as substituições das importações, como no caso do Brasil, Argentina e do México. E os NICs, que adotaram o modelo das plataformas de exportação, China e Tignes Asiáticos. Quanto à industrialização brasileira, vamos referir que ela é tardia. E ela ocorre com a origem da crise do café, desenvolvendo-se de fato após a Segunda Guerra Mundial. Podemos inferir que a industrialização brasileira se divide em quatro momentos, ou quatro fases. De 1930 a 1955, fase nacionalista de Getúlio Vargas, grandes investimentos na indústria de base. De 1956 a 1963, fase desenvolvimentista, marcada principalmente pelo governo JK, com atração de várias empresas e capitais no estrangeiro. De 1964 a 1980, marcada principalmente pela participação do governo militar, que continuou projetos do período JK, levando o país para um grande endividamento e uma dura crise econômica. Nos anos 70, o Brasil viveu o chamado milagre econômico, durando até a crise do petróleo de 1973. De 1990 até os dias atuais, houve uma grande abertura econômica, com uma grande inserção no mundo globalizado, adotando medidas neoliberais. Acerca dos transportes, nós podemos dividir em transportes ferroviário, hidroviário, rodoviário, aéreo, dutoviário. O transporte ferroviário é um sistema sob trilho, que teve a origem na Inglaterra no século XIX. Ela tem como característica a grande eficiência quando se trata de transportar grandes cargas e longos trajetos, apresentando baixo custo. Esse transporte acaba sendo amplamente utilizado em países de grandes dimensões territoriais, como Rússia, Canadá e Estados Unidos. Já o hidroviário é um sistema de transporte aquático, sendo utilizado desde a antiguidade, apresentando baixo custo e considerado o transporte mais eficiente. O transporte marítimo pode ser feito ligando portos de um mesmo país, chama-se cabotagem, e também pode ser fluvial, apresentando custos inferiores quando comparado com as rodovias e ferrovias. Porém, depende de fatores físicos, por exemplo, volume de água e a declividade do relevo. Já o transporte rodoviário, o sistema de transporte mais expressivo e de maior preferência da sociedade, estando associado com o desenvolvimento da indústria automobilística, apresentando como vantagem a entrega de mercadorias ponto a ponto, ideal para médias e curtas distâncias. Este modelo acaba sendo considerado caro, pois transporta pouca carga, com um custo operacional elevadíssimo, estando associado ainda com os elevados índices de poluição. Transporte aéreo. Sistema muito rápido. Transportam pequenas cargas com um custo muito elevado. E nos últimos anos, o número de passageiros que utilizam este modelo de transporte tem crescido cada vez mais. O transporte dutoviário. É um sistema de transporte muito eficiente, só que ele transporta o quê? Recursos minerais, como por exemplo, petróleo e gás natural. E aqui vale lembrar do gasoduto Brasil-Olívia. É isso aí galera, vamos para os exercícios que é extremamente importante. Pessoal, em geral, países com dimensões continentais encontram mais dificuldade em desenvolver uma logística eficiente, pois, além de enfrentar as distâncias, há ainda o desafio de se superar as diversidades climáticas e os obstáculos naturais. Nesse sentido, esses países precisam desenvolver políticas que visem a diversificação de seus modais e a ampliação da tecnologia adequada. O meio de transporte mais recomendado para a integração terrestre em territórios com as características acima é o... Letra A, rodoviário. Não, rodoviário é pequena, média e distância. Letra B, ferroviário. Perfeito galera, ferroviário é o tipo de transporte que infere a questão. Letra B. Questão 2. A Federação das Indústrias de São Paulo comparou indicadores de transporte do Brasil com equivalentes de países que são referência para o mundo todo. A conclusão do estudo é que, em 10 anos, a eficiência da nossa infraestrutura não avançou. O Brasil, ele é grande, mas parece maior ainda para quem leva peças de São Paulo a Manaus. Demora de 15 a 20 dias. O caminhão sai daqui carregado, vai até Rio Branco, de Rio Branco é transportado para a balsa e vai via fluvial até Manaus. Conta o empresário José Kovacs. Assinala alternativa que não indica um dos fatores que contribui para o problema abordado no texto. Letra A. A reduzida exploração do potencial de navegação dos rios. É, esse é um fator que contribui. Eu quero que aquele que não contribui. As condições precárias das rodovias que cortam o país. Realmente, no Brasil, nós temos rodovias extremamente precárias. Então, isso é um fator que contribui para esse problema do texto. Não é a alternativa que eu devo marcar. C. A saturação da capacidade operacional de portos e aeroportos. Verdade, galera. Ficam saturados os portos e aeroportos e você não tem o quê? Você não tem como desovar isso aí através da rodovia. D. A prioridade dada ao modal ferroviário pela política e transporte nacional. Claro que não. No nosso Brasil, nós não temos como prioridade a ferrovia. Portanto, o item que não indica esse fator aí do texto é a letra D. Questão 3. Apesar de um relativo declínio nas últimas décadas, esse recurso natural continua sendo a mais importante fonte de energia da atualidade. Trata-se de uma fonte não renovável e que atua na produção de eletricidade, combustíveis e na constituição de matérias-primas para inúmeros produtos, como a borracha sintética e o plástico. A descrição acima refere-se... Galera, ele deu a dica. Quando ele fala constituição de matérias-primas, borracha sintética e plástico, na minha cabeça, e eu espero que na sua, esteja falando de petróleo. Portanto, a alternativa correta é a letra D. É isso aí, galera. Um beijo para vocês, um abraço. Inscreva-se nesse canal, curta e compartilhe e avise os amigos. Um bom vestibular, uma boa prova e um excelente Enem 2018. Tchau, galera!